Música Música A aprovação da acta, se você não apoiou, não lembro o que eu assumi o que está, está aprovada, a palavra facultada. E a senhora é a palavra facultada, só um minutinho, mas aqui o que eu quero destacar aqui, um pouco de pesar, pelo conhecimento do senhor Dormar Macedo, parte do ministrado de Masturval Macedo, fundo, diretor do fórum da Tomás de Alenquer, que ocorreu em 11, agora em outubro deste ano. E o que eu tenho que dizer com a relação da presidência a respeito desse modo de pesar. Os anexatações contrários não há bem estar aprovado o modo de pesar. Mas qual é a administrativa? Eu quero falar isso, Dr. Eu não queria, mas só um pouco, um formato dos pares que não é sucesso, não é sucesso, não é sucesso, não é sucesso, não é sucesso. Eu não sei o que eu quero dizer. E eu não sou afirado, não sei o que eu penso. Eu sou só via aqui, eu não me estou. Eu sou eu, Paulo José, o que eu estou. e eu convido, agora, pessoalmente, que é um grande assessoria, convido a todos os meus pais, para que, em companhia com o maestro da Solanidade e da Arquitetura, da Vizida da Nação da Terra, aonde nós estaremos lá, e assim é com todos os colegas. E quem quiser fazer, não poderá também, não poderá parecer, eu não estou aqui mais com os colegas. Então, nós já vim para nós fazermos uma decisão muito boa, muito bonita, e o que nós temos é pelo que importa nessa pena, é bem, é bem, é muito novo. E o que eu quero dizer é que todos os colegas precisam, todos os colegas precisam. Peço palavras para a Junta. Mas eu só quero, completando o voto, de pesar de vocês terem esse recurso, é que eu também disse que ontem da MEPA, uma nota diz que ele foi mandando o falecimento do senhor Augusto Mogueiros, que é pai, que era dos pontos da juiz de Língua Nazaré, parente Silva de Mogueiros. Então, propina também o voto de pesar de famílias da atividade da magistrada. O senhor, que é a proposta, é que acho que é o senhor. O senhor, o senhor, a deputada pelo caso, está aprovada a palavra. Não tem mais que acertar a palavra. Por isso, que se manifestar, vamos, a parte dos colegas da Paulo em Amada, na parte administrativa que temos no aniversário dos filhos do bairro a dois anos, Alberto, e eu, Maravilha Junior, dos eletro-conselheiros e amigos, do Pécio Brito, que eu tenho a honra de saudá-lo neste momento como da presidência, que é uma pessoa que merece toda a confiança nossa. A pessoa está aqui, depois foi por cima, mas foi porque veio, mas é uma pessoa que trabalha muito, o maior exemplo hoje é que você está com o retorente do Sul. E eu rogo a nossa maravilha que eu tenho, que você dá consoio, a sua participação, que tudo está acontecendo. E eu sou a nossa subordestora, a secretaria da diretoria e o seu propósito. Muito obrigado, por ter uma discussão. Agradeço a todos ao mandador Roberto. O deparador do nosso presidente aqui, se a senhora desce a gente nos falava-se, o secretário do Pécio Brito, que é um grande abraço e uma grande abraço. Muito obrigado, por ter uma discussão. Muito obrigado. Bom, vou seguir nossa pauta nas termas, na página instantânea, ou também, o edital de acesso dos urbanos, em relação ao patinete do artigo do barco, nossa plaza, as serviços sociais e o barbador que o releveu. No caso do presidente, basta sentir a atenção para o que é a utilidade. Em razão da falha, este ano, eu gostaria de assinar os colonelos de Nazaré e Sábado para fazer com a grande, o último edital foi publicado em reunião de março, em setembro e no fim de 23. Um escreveu, assim, para concorrer, os mais estratos e mais fragilidade, se quiser, pode apoiar os homicau, Jorge Luís, Hicôe Sánchez, Sérgio Augusto Andrade de Lima, dizendo, Antônio Gil, César Cavalcândia, Maria das Graças, Alfamía Fonseca, Silvana Maria de Luís e Silva e Santa Maria Feira Casta-Lubro. A Secretaria Municipal certificou que todos os magistrados inscritos, ou fizeram o tempo do caso legal, certificou-se na existência do procedimento dos administrativos primários e penais, no Instituto dos Meios. Todos os magistrados, reivindicados, o servidor e cumpriram as exigências do último artigo 3 da Resolução, óbvio que hoje me deixou o IGT, alterada pela seleção 4º do Nacional GD, razão pela qual são declarados felizes para concorrer à presente promoção pelo portanto Antiguidade. Todos os magistrados, todas as instituições que foram indecuídas, observaram cumpriram todas essas exigências, estamparam, durante o exposto e inexistindo qualquer registro de Deus. Por isso, não posso haver alterado as instituições dos magistrados espíritas que foram escolhidos. Se manifesta no sentido de que nada tem o porro da administração do magistrado José Papua para o extralentar, para preencher a vaga para a cidade de São Paulo. Quer dizer, como manifesta-se isso? Muito obrigado, eu vou ter a conta do Dr. José Papua por mais motivos, por isso que eu estou convocado aqui para trabalhar no prêmio do Masturão. com alguma manipulação contrária direcção do Dr. D. 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 Agradecer a palavra contorna do vosso silêncio, agradecer aos colegas, na minha sessão, a gente aqui, trabalhar com todos, cada um de todos, na vara da capital, e chegou a hora de fazer esse silêncio, e conterei muito esse momento aí para ficar no masqueiro, mas aí, quatro anos que eu estou aqui no tribunal já, e obrigado ao carinho, a todos, a todos, né? Obrigado. Vamos para os testes judiciais eletrônicos, nós temos o papel de seu criminal, que é o autor do Lula do Lula da Cruzuna, e você é o seu resultado, para o Lula da Cruzuna. Sr. Presidente, eu já retirei de palco o feito, por cima com a atenção, e também uma manifestação do Ministério Público, eu dei um encontro de fato do Ministério Público, prefeito. Retirado de palco o feito de colher o Lula. O feito de número dois, em razão da audiência justificada do Márcio Goroqueiro e do Aleutena de Arnaldo, que também está a diária. Sr. Presidente, eu não quero mais beijos para ser especiados. Sr. Presidente, vai ser nada por exceção do Conciência da Cruzuna de Três de Todos, do Dr. Zé Lamantá, que é nosso clube de Justiça, e do Márcio Bagadoules, que é o Sérgio 2, deste tribunal. Muito obrigado, a todos, um bom dia. Obrigado.